Léo, que além de ser a prefeita de um belíssimo município como é Bombinhas, é também presidente da nossa ANFRE, Associação dos Municípios da Força do Rio Itajaí, né, pra todas as informações. Canal 100 Entrevista Eu estou falando da prefeita Paulinha, é assim que ela é conhecida. E o debate interessante é essa questão saúde aqui na nossa região. Primeiro, um prazer ouvi-la, tê-la no Canal 100 da Rádio Menina, TV Mocinha. Tudo bem, prefeita? Oi, querido, tudo bem? É um prazer falar contigo, Tigrão. Vamos discutir daqui um pouco. Oi? É um grande prazer falar contigo em teu programa. Agora, com uma pauta não muito agradável que é a questão da saúde, né, meu amigo? Enfrentar dificuldades é difícil. Vai ser daqui um pouquinho com a presença do secretário de Estado de Saúde, Vicente Caropreso, ali em Itajaí? Na verdade, assim, eu não estive lá com ele, porque nós estamos aguardando uma pauta com o governador. Sim, sim. A gente, sem nenhum demérito e nenhum desprestígio, o secretário, que é uma pessoa sensacional, mas o que a gente precisa é de orçamento, é de recursos e coisa da autonomia do Vicente Caropreso nos ajudar. Então, na questão estadual, a ANF aguarda uma audiência que foi requerida e solicitada ao governador do Estado, porque o Vicente, evidentemente, que já nos atendeu em outras ocasiões, e as questões dos hospitais, elas precisam ser tratadas agora com uma urgência que é inadiável daqui por diante. Perfeito, Paulinha. E a situação realmente não está fácil, né? Para todos os municípios, diga-se de passagem, né? Não, mas eu vou dizer para ti, ó, a gente tem aqui, a gente hoje tem discutido na ANF, nós estamos fazendo reuniões com muita frequência para discutir a questão do Ruth Cardoso, a questão também do Hospital Marieta e do Pequeno Anjo, que são os hospitais que atendem todos os municípios da ANF. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu quero te dizer, a gente está tentando trazer para dentro de cada prefeitura, de cada cidade, a consciência que a responsabilidade desses hospitais não é só dos municípios onde eles estão sendo viados, não é só de Itajaí, por exemplo, e não é só de Balneário. O Ruth Cardoso ou o Marieta, o Marieta, por exemplo, ele pode atender 2, 3% do seu público é de Bombinhas, mas esses 2, 3% de pessoas que estão daqui precisam ser salvas e o município tem que achar uma forma de contribuir para trazer esse equilíbrio fiscal, né? Nós temos um colegiado na ANF de saúde que é muito forte, né? E o Paulinho foi designado, inclusive, para ajustar todas essas demandas e nos ajudar a conseguir essas agendas para tentar conceber esses recursos do Estado e da União naquilo que for possível dentro das limitações evidentes dessa crise que está posta aí. Então, nessa próxima terça-feira, eu quero te comunicar e comunicar a todos que estão nos ouvindo que nós marcamos uma audiência por intermédio do João Paulo Panumbim, que é o presidente do Fórum Parlamentar Catarinense, com o ministro da Saúde em Brasília. Sim. Nesta audiência, nós precisamos ter lá pelo menos um representante de cada um desses 11 municípios e precisamos ter também a presença dos representantes, de um representante do Marieta, do Ruth e do Pequeno Anjo. A gente tem conversado, infelizmente, nem todos os municípios, hoje, dos 11 municípios da ANF, 4 apenas que confirmaram presença até então nessa audiência. Nós estamos fazendo um trabalho de convencimento, de sensibilização, para que os demais prefeitos possam acompanhar, porque eu vou te dizer uma coisa que eu conheço pela minha experiência, né? Sim, sim. O Oeste Catarinense, por exemplo, é um exemplo nesse sentido. Tem pautas que eu tenho acompanhado em Brasília e tenho visto que os municípios de lá estão exitosos, porque quando vão pedir alguma coisa para o hospital da região deles, vai todos os prefeitos. Não falta nenhum. E a gente precisa mostrar força nesse momento, porque é um momento de crise, assim. A gente já foi avisado. O Hospital Marieta, evidente que ele tem a sua estruturação organizada, mas uma das suas unidades mais importantes, mais estratégicas, é que mais salva vidas, que é a Padre Pio, é a unidade de UTI, que foi criada há alguns anos atrás, justamente para diminuir o número de óbitos regional. Ela está na iminência de fechar, porque essa unidade não tem financiamento público. Verdade. E o hospital não aguenta mais. Então, assim, ó, o que a gente... A gente decidiu na última reunião da ANPRO é o seguinte, imediatamente, cada município vai ter que se coçar. O município de Bombinhas, dentro da proporcionalidade do que arrecada, ainda que ele tenha que abrir mão, essa é a decisão que nós tomamos aqui, eu e o Paulo, tá? Sim, sim. Ainda que nós tenhamos que abrir mão de fazer uma nova rua, uma nova praça, uma nova obra, mas não se pode deixar a gente morrer, tu entende, Cigrão? Isso é mais importante que qualquer outra coisa. Verdade. Porque o Rio de Janeiro não tem mais conserto, uma rua tu faz o ano que vem, faz daqui dois anos. Então, a gente tomou essa decisão. A ajuda proporcional referente ao município de Bombinhas, nós vamos resolver. Nem que a gente tenha que sacrificar outras coisas no orçamento municipal. Só que não adianta a Bombinhas fazer se todos os outros municípios da ANPRO não darem a sua contribuição. Você entende? Verdade. E é nesse sentido que a gente tem buscado convencimento, assim. No geral, há uma sensibilidade dos prefeitos. Sim. Mas agora a gente entra pra um segundo passo, que vai além da sensibilidade, é a atitude. A gente precisa trazer esse convencimento pra cada cidade. Por que que eu tô dizendo isso? Por que que eu acho que é um importante assunto? Que a sociedade tem que ter conhecimento. Porque pro prefeito designar um valor pro Hospital Ruth Cardoso ou pro Marieta, ele vai ter que abrir mão de fazer alguma obra ou alguma coisa na sua cidade. E ele precisa de um projeto de lei que ele tem que apresentar na Câmara e tem que ser aprovado. Verdade. Pra ele poder fazer esse desembolso. E eu quero dizer aqui, de público, que não se trata a questão de a gente dar dinheiro pra Itajaí ou pra Balneário, onde estão os hospitais. Não é isso. É pra dar dinheiro pra contribuir com a saúde dos nossos moradores também, dos nossos municípios, que se utilizam dos serviços desses hospitais. Então, né? Esse trabalho de convencimento cooperado precisa ser feito. E aí, paralelamente a isso, claro, a gente precisa também buscar outros financiamentos junto ao Estado, junto à União, Tidrão. Perfeito. Mas, enfim, assim, a nossa luta hoje, meu irmão, é de... a gente... eu posso falar uma coisa tranca aqui? Sim. E assim, eu acho que falta mais União. Eu também ia... eu ia falar... me perdoa, quem tem que falar é a senhora. Até já vou deixar o convite aqui, se vai a Brasília na terça-feira. Eu gostaria de deixar já o espaço de quarta, quinta ou sexta, pra te receber aqui, ao vivo, no programa. Mas eu queria só completar um raciocínio bem rapidinho. Eu concordo plenamente contigo. Quer dizer, são 11 municípios a Anfri. Só quatro até agora vão mandar representantes? Tá faltando mais União, a senhora tem razão, prefeita. Falta União do pessoal. Depois eles reclamam, né? Pois é, e a gente tem que ter um entendimento que quem tá sendo assistido nos hospitais é o povo das nossas cidades. Isso. Entendeu? Eu vou ligar pessoalmente também pra cada prefeito, vou insistir, porque, evidente, se o prefeito tem uma impossibilidade que ele não pode ir, ele tem que mandar o vice, tem que mandar o secretário de saúde, tem que mandar alguém empoderado pra decidir. Verdade. E reivindicar pela sua cidade também. Perfeito. E se tu me permite, o que eu acho que a gente precisa mesmo é isso, assim, ó, é expor os problemas pra sociedade, pra sociedade também compreender aquilo que tá havendo e tá do lado dos políticos no momento de decisão. O que eu quero dizer pra ter é o seguinte, ó, situação de saúde. Ah, porque não adianta mais ficar empurrando com a barriga ou jogando a culpa pro outro. Ah, porque é o problema do Estado, ah, porque é o problema da União. Não, o problema é de todo mundo. Verdade. O problema é nosso também. E todos nós... Tem que dar um jeito de ajudar os nossos hospitais que hoje estão precisando do apoio de todos. Porque só sabe quem precisa, né? Eu já tive parente meu, gente que eu amo, amigo, quase, né, que quase faleceu, outros que infelizmente terminaram a sua vida acolhidos nesses hospitais, em todos eles. Então a gente sabe a importância que eles têm na nossa vida social, né? Pode ter certeza. Eu vou acompanhar, né, eu vou acompanhar essa sua ida à Brasília. E já, viu, prefeito Paulinho aí, presidente da ANFO também, já fica o canal sem a disposição semana que vem, quando a senhora regressar de Brasília, pra estar aqui ao vivo pra gente discutir um pouco mais, ver os resultados da ida de Brasília. E também tô curioso aqui pra saber, né, qual a tua sinceridade, quais são os municípios que não vão mandar representantes, viu, prefeito? Beleza. Tá certo? Ano que vem eu vou tá aí, aí a gente se fala pessoalmente, eu com certeza absoluta vou fazer o destaque, a gratidão, claro, daqueles que ajudaram, e um pedido de apoio, né, eu não vou dizer crítica, mas um pedido de apoio, de sensibilização pra aqueles que ainda não tomaram essa decisão, porque agora a gente precisa, indiscutivelmente, dos 11, não dá pra deixar ninguém de fora. Mas muito obrigada mais uma vez, meu amigo. Sempre à disposição, prefeita de Bombinhas e presidente da ANFRE, Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, a prefeita Paulinha. Obrigado, prefeito. Um abraço, sucesso, tá? Um beijo, querido. Tchau, tchau. Obrigada.